Dá só uma olhada nessa briga violenta entre um leopardo e um javali africano. O javali africano é um porco que não deve ser subestimado. Com essas pernas curtas e aparentemente uma presa fácil para qualquer predador, esses animais são ariscos e não se rendem facilmente sem antes dar uma boa brigada. Pernas curtas não é sinônimo de lentidão, pois os javalis africanos podem correr a uma velocidade próxima a 50 km por hora. É bastante rápido para um pumba da vida real. Como sabemos, a disputa por alimento entre os predadores da savana africana é bastante intensa, pois ali vivem leões, leopardos, hienas, cheetahs, crocodilos e diversos outros animais que competem muitas vezes pela mesma presa. E um javali africano é um indivíduo de bom tamanho para esses predadores. E quando dois predadores se interessam pelo mesmo javali, as coisas não podem acabar bem. Pelo menos para os predadores. Veja só esse vídeo. O leopardo hábilmente conseguiu capturar um grande javali. O porco verruguento mostra do que é capaz, dando trabalho para o felino imobilizá-lo. Toda essa barulheira chamou a atenção de uma hiena malhada, que claro, foi investigar. Quando o leopardo finalmente consegue controlar o porco, a hiena aparece querendo roubá-lo. Mas o que acontece, na verdade, é o javali conseguindo escapar e metendo o pé. O leopardo perdeu a concentração, soltando um javali, que além de atacar a hiena, ainda foi para cima do felino antes de fugir. Apesar da intenção da hiena não ser nada nobre, ela salvou a vida do javali. Parece até contos de fadas, mas literalmente, hiena salva a javali de ser morto pelo leopardo. E aí, o que achou do vídeo? Comenta aqui abaixo. Não esquece de clicar no like e se inscrever aqui no canal Zona Animal Selvagem. Valeu e muito obrigado por assistir.